Bom, voltando nessa questão 7 Da prova do CEPAC Que rolou no dia 3 do 4 De 2022 No Ceaga, Rio de Janeiro Agradecendo ao João Guilherme Que fez um comentário no vídeo anterior Dessa mesma questão E eu fiz uma contagem errada No número 60 E resolvi refazer a resolução dela De uma forma até mais simples Para explicar para vocês Vamos lá, a questão diz o seguinte Que um conjunto A De números naturais contém precisamente Precisamente 12 múltiplos de 4 7 múltiplos de 6 5 múltiplos de 12 E 9 números ímpares Bom, a gente sabe que número ímpar Não vai ser múltiplo nem de 12 Nem de 6 e nem de 4 Então, no final de tudo A gente vai ter que somar 9 Vai ser 9 mais algumas coisas Isso aqui que a gente vai descobrir agora Quando cai uma questão dessa De múltiplo A forma mais fácil de fazer é o quê? Vamos tirar o EMC Entre 4 6 e 12 Ok? Vamos lá 2 dá 2 Dá 3 6 2 1 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 4 12 12 Vocês concordam que todo número que é múltiplo de 12 sempre vai ser múltiplo também de 4, de 6 e de 4 ao mesmo tempo? Isso aqui até... Você pode fazer uma vantagem infinita aqui, ó. Todo múltiplo de 12 vai ser de 4 e 6 ao mesmo tempo. Então, se a gente já tem 5, ele disse que são 5 múltiplos de 12. Então, a gente já sabe que vai ser mais 5 múltiplos de 12. Por quê? Todo múltiplo de 12 é de 4 e 6 ao mesmo tempo. Porém, vamos imaginar no conjunto mesmo. Conjunto A aqui, ó. Nós já temos, ó. Nós já temos os 9 ímpares, tá bom? Vou botar aqui, ó. Ímpares. Temos 5 que são múltiplos de 12, ok? Só que ele pediu 12 múltiplos de 4. Já temos 5 aqui. Porque todos esses 5 de 12 já são de 4 também. Então, o que a gente vai fazer? 12... 12 menos os 5 que já tem. Que vai dar quanto? 7. Vou botar assim, ó. Esse 5 tá referente ao múltiplo de 12. O 7 tá referente ao múltiplo de 4. E desses 5 também já tô incluindo múltiplos de 6. Quantos múltiplos de 6 ele pediu? Múltiplo de 6 ele pediu 7. Só que eu já tenho 5. Então, vão ficar 2 pro múltiplo de 6. Então, a nossa contagem real pra ter, precisamente, 12 múltiplos de 4, 7 de 6, 5 de 12 e 9 ímpares vai ser 9 mais 5, mais... Mais 7, mais 2. Vai dar 9. 10, 11... 23. 23. 23. Gabarito... Charlie. Da outra forma que eu tinha tentado resolver, também dá pra sair. Se você não tiver esse bisu aqui. É você abrir todos os múltiplos e ir pegando. Tem até na resposta do vídeo anterior que eu respondi lá o Guilherme. Mas a forma mais rápida de fazer e mais precisa é essa daqui. Você perde menos tempo e chega no resultado final, ok? Valeu, rapaziada. Até a próxima.